Olá, amigos do NEAF. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre direito tributário nesse bloco chamado Falando Nisso, aqui promovido pelo NEAF. Para quem não me conhece ainda, eu sou professor de tributária administrativa aqui do curso, sou atualmente procurador da Fazenda Nacional e escolhi um tema de direito tributário para conversar com vocês. O professor Alessandro Ferraz então me fez esse convite, pediu para que eu falasse um tema atual, um tema moderno aí, um tema da moda sobre direito tributário e nada melhor do que nós falarmos sobre o chamado ajuste fiscal 2015, tão divulgado aí na mídia, tão objeto de discussões entre as pessoas, nas ruas, nas rodas de conversa. Então a gente escolheu esse tema aí para trabalhar com vocês. A gente vai primeiro fazer um recorte aí de duas notícias que foram colhidas sobre esse tema e depois a gente vai conversar um pouquinho tranquilamente sobre os aspectos tributários que envolvem esse ajuste fiscal, ok? Vamos começar então trazendo as notícias que nós selecionamos. A primeira notícia foi publicada aí pela Folha de São Paulo no dia 19 de janeiro de 2015, portanto bem recentemente e o título da notícia é Ministro da Fazenda anuncia pacote de aumento de impostos. A gente sabe que o governo federal recentemente vem na tentativa de fazer ajustes fiscais, a diminuição de despesas e o aumento de receitas e uma das finalidades, ou um dos meios na verdade, para esse aumento de receitas foi a tentativa que o governo vem fazendo de aumentar certos tributos. A gente não está aqui para discutir questões políticas, vamos discutir apenas questões tributárias e uma das grandes mudanças que houve recentemente é exatamente o recorte que está feito aí na notícia a respeito da CID combustíveis. O pacote incluiu, dentro dessa tentativa de aumentar as receitas tributárias, a volta da CID, Tributo Regulador do Preço dos Combustíveis, zerado desde 2012 e o aumento da pisco a fim sobre a gasolina. A alta da tributação de combustíveis representará uma arrecadação extra de R$ 12,2 bilhões, avaliou o secretário da Receita, o Jorge, Jorge Rashid. Nós temos aí também como recorte a alta da taxação do combustível começa a partir de 1º de fevereiro. A própria notícia diz que, como a alta da CID precisa esperar um período regimental de 90 dias, o pisco a fim será maior até a alta da CID entrar em vigor. Então, de cara aí, nós já vemos o aumento de receitas tributárias relacionadas aos combustíveis. Houve um aumento da CID combustíveis, um aumento do pisco a fim em relação a essas atividades. Daqui a pouco a gente vai entender melhor como é que isso é feito, se isso deve ser feito por decreto, por medida provisória, o que é que significa aí essa indicação da notícia de que o aumento deveria ser só a partir de 1º de fevereiro. Daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor esses conceitos com vocês, ok? Logo em seguida, a gente destacou aí também o aumento do IOF. IOF, um tributo de competência federal. Segunda notícia, outra medida foi o aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras, sobre empréstimos e financiamentos a pessoas físicas de 1,5% para 3%. Segundo o Levi, será mantida a alíquota de 0,38% por operação. Essa medida vai representar arrecadação extra de R$ 7,4 milhões. Portanto, é mais uma medida de ajuste fiscal nessa tentativa de aumento das receitas tributárias. Logo em seguida, a notícia traz informação sobre o IPI. Conforme destacado pela Folha, o governo alterou a cobrança de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, do setor de cosméticos, equiparando o atacadista ao produtor industrial. Segundo o Levi, a medida vai organizar o setor, dar maior transparência aos preços e injetar mais de R$ 381 milhões nos cofres públicos. Logo em seguida, existe uma repetição aí da Piscofins sobre a importação, que também houve aumento. Também destacamos a notícia da Agência Brasil, que lá no finalzinho fala que o governo precisa ainda de aprovação do Congresso, de pontos que dependem de medidas provisórias. O corte no custo do desemprego, no seguro desemprego e na pensão por morte e o aumento do Piscofins dos importados. Bom, resumidamente, esse pacote, esse conjunto de medidas que o governo tomou, ele se refere exatamente ao aumento da receita tributária. O governo tenta, então, diminuir as despesas, através de corte de certas despesas e aumentar as receitas tributárias com relação a esses tributos que nós identificamos. O grande desafio da gente é a gente identificar como é que isso é feito. Se o aumento de tributos no Brasil, ele precisa de lei ou pode ser feito pelo Poder Executivo, isso é uma dúvida que muita gente tem. Será que o Poder Executivo, ele tem esse poder de, no Brasil, aumentar tributos? Será que não precisaria de uma lei para aumentar tributos? E quando aumenta tributos, é necessário aguardar algum prazo? A gente começa falando um pouquinho que no Brasil existe um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade tributária. Mesmo quem nunca estudou tributário tem a noção de que, no Brasil, para que se aumente tributos, é imprescindível um ato como regra, um ato do Poder Legislativo. Nós elegemos os deputados, os senadores e, portanto, eles devem produzir leis que tendam, que é objetivo em aumentar os tributos. A atuação tributária, portanto, a instituição de tributos e o aumento de tributos no Brasil é legitimado pelos nossos representantes, lá no Congresso Nacional. Só que esse princípio, esse princípio da legalidade tão importante e que protege os contribuintes, ele tem exceções. A gente sabe que a nossa Constituição Federal, em relação a alguns impostos, ela cuidou de trazer exceções a esse princípio da legalidade. Então, é assim, a Constituição, de um lado, ela deu um poder de aumentar tributos para o Congresso Nacional, os tributos federais. Mas, por outro lado, ela se preocupou com alguns impostos que têm um caráter que os tributaristas chamam de caráter extrafiscal. A finalidade principal desses tributos, desses impostos que a gente vai identificar, não é propriamente arrecadar receitas tributárias. O objetivo principal desses tributos é interferir na ordem econômica. Através da cobrança desses impostos, o governo tem condições de estimular ou desestimular certas atividades. E o grande exemplo, o maior exemplo de todos, seria o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI, segundo os autores de direito tributário, ele tem um caráter extrafiscal. Através do aumento ou diminuição do IPI, o governo tem condições de melhorar a atividade industrial ou desestimular a atividade industrial. Portanto, esse IPI, esse tão famoso IPI, famoso de todos nós, ele tem sim um caráter extrafiscal. O governo gosta de arrecadar, o governo tende, busca arrecadar receitas com ele, claro, mas a finalidade principal desse imposto é a finalidade extrafiscal, a finalidade de interferir na ordem econômica. Em relação a ele, é o que nós trazemos aí logo em seguida, em relação a ele, a Constituição expressamente autorizou que o Poder Executivo modifique, altere as alíquotas desse imposto. Na verdade, não só dele, o Poder Executivo, ele pode alterar as alíquotas do Imposto de Importação, do Imposto de Exportação, do IOF e do IPI. Então, perceba, o IPI é um tributo, um tributo de competência federal. Em tese, se ele se cuida de um tributo, deveria haver uma lei para aumentar esse tributo, para aumentar esse imposto. Mas, em razão do caráter extrafiscal do IPI, a Constituição expressamente autorizou que as suas alíquotas sejam modificadas por ato do Poder Executivo, por um decreto presidencial, por exemplo. Então, esse aumento de IPI que está sendo realizado em relação aos cosméticos, as operações ligadas aos cosméticos, perdão, ela pode ser feita por um decreto, porque o Poder Executivo não precisa, nesse caso, do Poder Legislativo para modificar as alíquotas desse imposto. Então, a primeira observação que a gente traria sobre esses ajustes fiscais, sobre esse conjunto de medidas tomadas nesse ajuste fiscal promovido pelo governo, seria isso. A presidente Dilma, ela não precisa do Poder Legislativo para modificar as alíquotas do IPI. Perfeito? Marcos, e a CID de combustíveis? A CID de combustíveis, ela virou aí uma moda entre as discussões entre as pessoas. A CID de combustíveis é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ela é um tributo de competência federal, instituído pela União, e ela também tem uma peculiaridade, a CID de combustíveis. Como a CID de combustíveis, ela tem também um caráter extrafiscal, a presidente Dilma, o presidente da República, sem necessariamente tocado no nome da presidente Dilma, ele pode zerar, reduzir e reestabelecer as alíquotas da CID de combustíveis. É outro tributo cujas alíquotas podem ser modificadas pelo presidente da República. Um ato do Poder Executivo, perceba, olha a flexibilidade, um ato do Poder Executivo, ele pode zerar a CID de combustíveis e depois voltar essa CID para o patamar inicial. E olha que interessante, nesse caso, mais uma vez, o aumento da carga tributária, ele não depende de um ato do Poder Executivo, pode ser feito por um ato do Poder Executivo. Isso está na própria Constituição Federal, a própria Constituição Federal autoriza que a presidente Dilma, ela modifique as alíquotas da CID de combustíveis sem a necessidade de ato do Poder Legislativo. Olha só o que aqui nos diz a Constituição, artigo 177. A lei que instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. A alíquota da contribuição poderá ser reduzida e reestabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b. Então, olha só, a presidente da República, ou o presidente, independente de quem esteja no poder, ele pode, ele mesmo, sem precisar do Poder Legislativo, reduzir a alíquota da CID de combustíveis e depois reestabelecer. E o mais interessante, nesse caso, ele não precisa esperar o ano seguinte. Olha que interessante, como regra no Brasil, quando se aumenta tributo, como regra no Brasil, quando se aumenta a carga tributária por meio da instituição ou majoração de um tributo, é de se aguardar, ou há de se aguardar o ano seguinte para começar a cobrança. E, além disso, 90 dias. Então, isso é uma proteção para o contribuinte. O contribuinte precisa se organizar financeiramente, ele precisa observar o que ele vai ter que fazer na sua vida para se reorganizar financeiramente. Para isso, quando se aumenta a carga tributária, como é que se aumenta a carga tributária? Quando se institui um tributo novo ou quando se aumenta um que já existe? Existem duas regras importantes que devem ser observadas. Primeiro, tem que aguardar o ano seguinte. Tem que aguardar o ano seguinte para que a cobrança seja iniciada. E, segundo, deve-se aguardar pelo menos 90 dias para iniciar a cobrança. Só que, nesse caso, o que a Constituição fez? A Constituição autorizou que quando o Presidente da República, por meio de um decreto, por exemplo, ele reestabeleça a alíquota da CID, ele não precisa esperar o ano seguinte. O ano seguinte não precisa ser aguardado para se iniciar a cobrança desse aumento da CID de combustíveis. Então, nesse caso, eu tenho uma exceção ao que a gente chama de princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade anual? Governo, aumentou a carga tributária? Espera o ano seguinte. Tem que dar tempo do contribuinte se organizar. Nesse caso, não há necessidade. O contribuinte pode ser cobrado no mesmo ano em que o aumento se deu, desde que se observe o prazo de pelo menos 90 dias. O prazo de 90 dias vai ter que observar de qualquer forma. Então, nós tratamos de dois tributos que fizeram parte desse ajuste fiscal, desse pacote, desse conjunto de medidas do governo. O IPI, nós já vimos, a Presidente da República pode modificar as alíquotas sem precisar do Poder Legislativo. E, em relação a CID de combustíveis, ela também pode reduzir, zerar, conforme a notícia publicou, e reestabelecer depois essa CID de combustíveis. Nos dois casos, eu não preciso observar o ano seguinte. A cobrança se pode iniciar ou pode ser iniciada no mesmo ano em que se deu o aumento, desde que se espere aí um prazo de 90 dias. Marcos, e o IOF? O IOF, a gente até já tinha tocado nele rapidinho aqui antes. Olha só, o IOF, nós vimos, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, o IOF, nós vimos, ele também faz parte da exceção ao princípio da legalidade. Ele está situado aqui, no parágrafo primeiro do artigo 153. O IOF também é um tributo extrafiscal. O IOF, ele pode ter também suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Não precisa do Poder Legislativo para modificar, para aumentar a alíquota de IOF. Então, nesse pacote aí do governo, do aumento do IOF, que também foi muito publicado na imprensa e muito discutido, não há necessidade de um ato do Poder Legislativo. É possível que o próprio presidente, o próprio Poder Executivo modifique essas alíquotas de IOF. E nesse caso, olha que interessante, a gente nem sabe disso, né? Nesse caso, não precisa observar nem os 90 dias. O IOF, ele é excepcionado tanto ao prazo do ano seguinte, portanto não precisa esperar o ano seguinte, como também não precisa esperar os 90 dias. O IPI não, a gente viu agora há pouco. O IPI, quando aumenta o IPI, tem que esperar 90 dias. Assis de combustíveis, tem que esperar 90 dias. Agora, quando se aumenta o IOF, e foi o caso aí do pacote fiscal, não há necessidade de esperar nem o ano seguinte, nem os 90 dias. Marcos, onde é que você está tirando isso, hein? Da sua cabeça? Não, claro que não. A gente está tirando isso da Constituição Federal, lá do artigo 150, parágrafo 4º, parágrafo 1º, desculpa. Ele fala, a vedação do inciso 3B não se aplica aos tributos tais e a vedação do inciso 3C não se aplica aos tributos tais. Entre esses tributos, nós temos o chamado IOF. O IOF, quando aumentado, ele não precisa aguardar nem o ano seguinte, nem o prazo de 90 dias. Certinho? E para a gente concluir aqui nossos breves comentários do Falando Nisso, a gente tem que lembrar da Piscofins. Piscofins seriam contribuições para o custeio da Seguridade Social. A gente sabe que no Brasil nós temos a Seguridade Social e Piscofins são as duas contribuições que são cobradas pelo governo para contribuir para essa seguridade, para verter valores para o custeio da Seguridade Social. Só que nesse caso, tem um problema. E, aliás, a notícia foi muito inteligente, a notícia que dá, de novo eu tirei, né? A notícia foi muito inteligente aqui, a notícia da Agência Brasil, quando ela falou assim, olha que legal, o governo precisa ainda da aprovação, o governo precisa ainda da aprovação do Congresso Nacional de pontos que dependem de medida provisória. O custe no seguro-desemprego e na pensão por morte e o aumento do Piscofins dos importados. Nesse caso, a Piscofins, ela não pode ser modificada por decreto. O aumento de Piscofins não pode se dar por decreto do Presidente da República. O que o Presidente pode fazer é publicar uma medida provisória, aumentando esses tributos e esperar que essa medida provisória seja convertida em lei. Então, o IPI, o IOF e a CID combustíveis, elas podem ter suas alíquotas aumentadas por ato do Poder Executivo, um decreto. Já Piscofins, o decreto não é suficiente. É preciso pelo menos uma medida provisória. E essa medida provisória, todo mundo sabe, no Brasil não tem vida eterna, né? Ela precisa ser convertida em lei pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem um prazo para isso, um prazo máximo de 120 dias, observado aí os recessos do Congresso. É por isso que a notícia da Agência Brasil trouxe essa informação, que no caso do aumento da Piscofins, o governo ele precisa ainda de aprovação do Congresso. Por quê? Porque essa medida provisória, ela precisa ser convertida em lei para que o aumento se perfectibilize, para que o aumento se efetive. Então, nós temos aí, em relação a Piscofins, essa peculiaridade. Essa peculiaridade que separa Piscofins dos outros tributos. Piscofins dos outros tributos que nós conversamos. Do IOF, do IPI e do Cid Combustíveis. Ela é separada aí nesse sentido, porque em relação a esses outros tributos, é possível que um ato do Poder Executivo majore e restabeleça as alíquotas, um decreto, portanto, enquanto no caso do Piscofins, é necessário pelo menos o MP, que precisa depois ser convertido em lei. É por isso que a notícia da Agência Brasil trouxe aí essa observação. Então, meus queridos, a gente tratou aqui de aspectos importantes. Tecnicamente, vai um pouco sobre o ajuste fiscal. É um assunto bastante polêmico, um assunto que vem causando várias discussões, mas o nosso objetivo aqui foi tratar com vocês sobre os aspectos básicos que envolvem o texto constitucional. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Pretendo gravar outros falando nisso. Nas redes sociais, eu estou lá no Twitter, no arroba marcospfn. O meu Facebook é marcosaréliooliveira e o meu e-mail é marcosarélioce. arroba gmail.com. A gente também está promovendo aqui um curso NEAF de Direito Tributário para Concursos. Estão todos vocês convidados. É um curso bastante feito com muito carinho para vocês e a gente espera, então, que você que está se preparando aí para os concursos possa participar desse curso, ok? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.